Prateia, serra, tudo prateia O luar branco de minha aldeia Prateia, serra, tudo prateia O luar branco de minha aldeia Em minha terra, quando a lua sobe a serra A saudade se discerra Dos confins do coração A natureza fica muda, fica presa Elevada na beleza Prateia, serra, tudo prateia O luar branco de minha aldeia Prateia, serra, tudo prateia O luar branco de minha aldeia Em minha aldeia, quando brilha a lua cheia O matuto sapateia Prateia, serra, tudo prateia O luar branco de minha aldeia Prateia, serra, tudo prateia O luar branco de minha aldeia Prateia, serra, tudo prateia O luar branco de minha aldeia Prateia, serra, tudo prateia O luar branco de minha aldeia Prateia, serra, tudo prateia O luar branco de minha aldeia Prateia, serra, tudo prateia O luar branco de minha aldeia